Galera, vídeo novo se iniciando, Toguro na área, acabei de fazer uma refeiçãozinha top, os meninos aqui estão comendo nossa marmita, e aí pai, você tá fazendo dieta não é? Tentando, né, motrão? Mas o que mais me admirou em tudo, você nunca deu um rolê no turbo? Não, tinha um parceiro meu lá que ele tinha uma saveirinha lá mexida, mas um golzinho assim com esse motor aí, nunca dei não. Vai ser legal a experiência, vai ser legal, vamos ver. Seguinte galera, vídeo novo se iniciando, liguei o golzinho aí pra dar uma aquecida, os meninos aí disseram que nunca andaram, me animou, mano. Me animou porque vão se assustar com a potência, os moleque aí tem a Hornet, a Hornet, o ACB1000, e uma MT-013 aí. Nunca andou no turbo, vai assustar, não vai? Vai, vai, vai. Vai, vai assustar, vai assustar. Vai assustar, vai assustar, felizes. Então é isso, vídeo novo se iniciando, tem a Hornet aí, uma das Hornets mais bonitas do Brasil, tem BT, tem 1000, CB1000. Fideriza no like, estamos juntos. É, nóis. O que é isso, mano? Você é louco, velho? O que é isso, tio? Calma, mano. Aqui só foi louco. O que é isso, mano? Mano, o bagulho é forte, velho. Calma, rapaz. Aí, Juninho, pega a visão, mano. Tá injetando muito álcool aqui, velho. Tá vazando, ó. Nem vou arriscar ligar esse carro, né, mano? Tá maior cheiro de álcool, velho. Carro turbo, pai, é isso. É um carro totalmente não feito pra ser turbo. É um carro de 80 cavalos que tem 400 cavalos aqui. E é o seguinte, ó, não sei se vocês estão vendo, estão vazando álcool pra caralho ali, ó. Tempo de explodir essa porra com nós aqui, imagina. Tem que andar com o extintor no colo, pai. Não, o extintor não ia dar nem tempo. Só ia explodir, só. Tem que ligar pro guincho já, já levar pro mecânico já. Por isso que às vezes você fica se perguntando por que os caras de carro turbo... Gasta, gasta e ainda tem carro turbo, né? Tá, mas falar pra você, a emoção vale, mano. A hora que você esticou ali, mano. Você nunca tinha andado num bagulho? Não. Eu vou falar pra você. Tem que ter condições também, mas... Eu teria fácil, mano. E aí, pai? Mesmo quebrando, salto porra aqui, velho. Não dá de ideia aí? Ah, são... Seriam duas paixões, né? Carro e moto, mas... Porra, mano. Eu também. Primeira vez que eu andei num turbo, eu falei, ah, vou ter que ter um, mano. Só que é isso aí, ó. Vida inteira quebrando. É o maior segundo rolê, né? Mano, joga muito pra trás, assim. Muito louco. Aí você vê os carros novos, vamos falar, o carro anda, mas o anda. Ah, mano. Sai louco. E caralho, os carros novos estão saindo aí, tudo uns 50, 60 mil, você... Pra quê? Mais fácil ter um turbo. Só mais investir aqui e tem mais emoção. Na hora. Então é isso. Golzinho vazando o álcool. Eu, como sou bem precavido, já liguei pro guincho. Do meu mecânico, né? O Juninho, da Racetech. Já vai vir buscar amanhã, teoricamente. Vamos ver se tá resolvido aí. Vou dar um agrado pro tiozão olhar o carro aqui, porque aqui é uma rua bem tricosa. Tá com nóis? Já tô aí, pai. É nóis. E aí, pai, vai colar uns colantes na moto aí mesmo? Ah, deixar a moto como? Naquele jeito, né? Na bruxaria. O que é aquele adesivo ali? É 20, 25? 26 da Norte. O que que é um? É o da família 26 da Norte. Ah, os caras que empinam, não tem essas paradas, né? Faltou um adesivo seu, né, pai? Ah, tem que mandar fazer camisa aí. Mandar fazer, né, mano? Os bagulho. Tirar esse da Apple aqui, ó. Dar moral pros ricos. Colar o nosso. Agora vai ser o quê? É, pai. É, agora vai ser o quê? Desci o PC meu aqui pra sala, né? Pros meninos já ir acostumando. Isso aqui vai ser o novo cenário, logo menos, ali da casa gamer, né? Os moleque aí tão acostumando. Botei o CS pra eles jogarem. Vamos ver o que que ele... O que você tá fazendo, Beto? Botei o nosso silenciador. Pra que essa frescura? Nossa, a mãe olhando pra nós não tem como não dar certo, né, pai? Outro isso, outro ficou no Play 4, né? Eu inteiro. Porra, é isso que você deu um grito aí, porra? Cara, eu peguei a última camuflagem do jogo, mano. O tempo todo os caras que eu tô jogando, desde quando eu cheguei aqui, é pra pegar esse bagulho, mano. Pra o quê? Dorei todas as armas do jogo, mano. É uma camuflagem especial, que quase ninguém tem, mano. Você vai ver o que com isso? Nada. Com a caixão. Ninguém tem essa bagulha? É difícil ter, mano. Tem que ter tudo por hora pra pegar. Mas cara, eu tenho que fazer minha configuração aqui, mano. Isso aqui é muito ruim. Isso aí incentiva a minha... Não dá pra logar, não? Não dá pra ter a minha configuração na hora que eu logar, ó. Mas tua configuração é padrão, né? Não. Não porra nenhuma. Tem que ter um bagulho pra salvar a minha configuração, já é a minha, não tem isso? Deixa eu ver. O que que você quer mudar? Quero ver tudo a configuração. Tudo no rai, tipo. Tem duas placas de vídeo aqui pra... Mano, tá tudo no level master. Eu vou dar desafio pros meninos aqui agora, né? Eu comprei o Photoshop, né? Comprei, pai. Pra não usar falso. E o Premiere... E o primeiro desafio é aprender a deixar o fundo sem... Tipo assim, tem a Dona Amélia aqui, eu quero que você tire o rosto dela. Ou o cabelo e tal. Então, seu primeiro desafio, pai. Pega uma imagem ali, aleatória. Põe a área de trabalho... Primeiro desafio do Beto. Deixar essa imagem sem fundo, pai. Tá ligado o que eu quero falar, né? O que eu quero dizer. É. Beleza. Vamos beber. Eu tinha esse celular, iPhone 7 Plus. Ele tinha quebrado, né? E eu tinha... Quando eu fui viajar, eu tinha trocado. Eu arrumei ele, né? E como eu tô ajudando os Cholas, né? Eu dei um celular pro... Dei o celular, não. Dei o computador pra eles. Dei o notebook, né? Dei o notebook. Dei a câmera. E agora eu vou dar o celular pro meu primo, né? O meu primo é o menino que mora aqui em casa. Dá pra desligar aqui. Tava frio pra caralho, mas não tá esquentando. Ele é o menino que mora aqui em casa, né? E eu vou... Eu vou dar o celular pra ele. Pra ele cuidar do Instagram dos Cholas, né? Eu quero muito ajudar os Cholas. Meu primo que mora aqui em casa é humilde, né? Veio de família humilde também. A mãe dele mora aqui em casa, né? Tá me ajudando muito. Eu vejo ela como minha segunda mãe. Ele como família. Quase irmão. Não digo irmão, porque... É um vínculo forte chamar de irmão. Mas eu quero ajudar, né? Então... Só que eu vou dar o celular pra ele. Ele vai ter que ter obrigatoriedade, né? Ele vai ter que cuidar do Instagram dos Cholas, né? Vai ter que produzir. Vai ter que gravar stories. Vamos fazer os Cholas. Vamos motivar. Vamos pra cima. E vamos fazer esses meninos... Irem além, mano. Eles merecem. Vamos ver a reação dele. Eu deixei eles editando foto, né? Editando Photoshop. É muito importante hoje, né? Photoshop, editar vídeo. É tudo que eu uso, né? Muitas vezes eu tenho que pagar por esses... Por esse serviço, né? Então... Vamos ver a reação dele. Conseguiu aprender aí, pai? Aham. Pai, eu tenho um presente pra você. Eu dou. Mas eu tenho uma obrigação também, ao mesmo tempo. Ok. Quer aceitar? Vamos. Chega aí, Beto. Cadê o Beto? Tem que ter que lavar a mão pra mim. Ah, meijando. Meijando? Tem que ter que lavar a mão. Só o Beto vai ver. Vou dar um presente pro Lucas. Pera aí. Ó. Não fala o que é. Ele merece? Não. Eu mereço. Hã? Eu mereço. Por que que você merece? Não, esse aí... Por quê? Por quê? Putz. Aí você me foda. Lucas merece. O Lucas tá mais velho que você. É. Você consegue ficar mais velho. Você entra dando esse aqui pra ele. Ele dá aquele ele pra Vitor? Qual? Um beijo. Aí você tem que falar com ele. Vamos lá. Negociar isso aí. Olha, Lucas. Você troca o seu preço? Calma aí, Beto. Fala. Troca ou não troca? Qual a chance mesmo? Troca. Serão mesmo? Serão, Beto. Só que você tem obrigação agora. Criar o Instagram do Tcholas. Todo dia. Sim, mas você não produz com o seu celular ali que não sobe nem imagem. Tá, então eu vou fazer. E... O celular é seu aí que você quiser postar. E você tem outra missão, né? Postar stories com eles lá. Conteúdo. Fazer o Instagram bombar. Né? Já tá fazendo o canal. Ele que tá tomando conta do canal aí, galera. Ele que tá editando. Tá postando o vídeo, né? Criando obrigação ali. Ele disse que cada um editava. Só edita? Então deixa ele, pô. Ele tem que ter obrigação. Eu ganhei um iPhone 7 Plus Zero aí, ó. Vermelho, rosa. Só vou ter que apagar algumas coisas aí, mas bota pra carregar lá, pai. Você pode, ó. E você vai ter que esvaziar o seu e dar pra um dos três. Você vai ter que escolher. Um dos três quem você vai dar. Não, o Humberto já tem o celular, né? É pra usar ele por enquanto. Então, agora tem que ir. Cedir o Vitor ou o Lu. E vai sair vídeo pra quem você vai dar. Pode pôr? Melhor, eu tenho um desafio melhor. Eu que vou escolher. Pode pôr? Isso. Moro, é nóis. Segundo dia que eu venho forte pro cardio. Vamos fazer 30 minutos. É forte. Quinta-feira já iniciava no foco. Olha quem tá no ronde aí com nós aí. Já tá cansado, mano. Gordão. Né, bebê? O bichão tá morto já, pai. Bora. Cansou. O poder cansa, velho. O poder era pequenininho. Eu levava ele no colo. Agora não dá mais não, velho. O bichão tá morto. Vocês viram eu trocando o LED, né? Esse LEDzinho do carro, né? Olha como ficou, fellas. Patrão, velho, ó. Au! Doiu. Deixa eu ver se alguém ali ia bater, velho. Nossa. Pega a visão, fellas. Top pra caralho. Não ficou, não? Então é isso. Tamo aqui em São Bernardo. Hoje eu vou treinar com o nosso parceiro Jerry, Jerry Smith. Faz tempo que eu não trombo ele. Vamos dar um alô pra ele. Trouxe um pré-treino novo pra ele dar uma experimentada. Ficar louco, ficar abiruta. E curtir a vibe. Pensa num carro que bebe, hein, galera. Tava com o Jerry Smith. A gente tava treinando. Acabamos aí gravando. Treino pesado. Ficamos conversando até agora, velho. 1h15 da manhã. O MCGP me deu um toque. Eu tô, Guri. Passa com o nóis de Suzano, mano. Fala, tamo aí, né, mano. Tô com o Whey no carro. Água. Tamo pondo gasolina na Podium. Pai, essa gasolina na Podium aí vende muito? Mas só os carrão? Os carros... Os BMW e as motos. Mas também as motinhas também mais... Hornet, os caras abastecam também. Quanto tá o valor ali? Tá 5,70. Caraca, brother. Já abasteci terça-feira, mano. Esse carro bebe, fellas. Juro pra vocês que esse carro bebe, mano. Não tô reclamando. Graças a Deus aí, 5,70. 180 a tal, coloquei. Pode pôr ali, né? É, é. Olha lá. 5,70, mano. Não tô reclamando. Só tô mostrando a realidade, né? Muitas pessoas um dia eu falei. Pô, você tem carro importado, tá reclamando da gasolina? Não tô. Por que você põe em pódio, outro guru? O dono do carro, né? O Greg, ele gosta de carro, ele entende de carro. O pai dele também entende de carro. Põe em pódio. Muitas pessoas colocam pódio em carro importado. E eu sigo o que a galera tá seguindo. Eu, particularmente, não manjo muito pôr pódio. Vai mudar a vida do seu carro. Mas não, mano. Tá com carro bom, tá com carro pra promulgar a vida. Tamo de pódio. Caro pra caralho, né, fellas? Mas é o preço, mano. Caro pra caralho. É o valor, velho. Coloquei 200 pau. Nesses dias, você tá colocando aí. Nós vai pra Suzano. Foram optar na outra quebrada. Nem sei onde quer. Coloquei no GPS. Bora lá. Toguro, você tá colocando uma quebrada que você não conhece. Suzano. Nunca foi. Não sei se é um bairro violento ou não. Aparentemente, é meio quebrada. Uma meia quebrada, né? Toguro, você não tem medo dos caras roubarem o seu carro? Irmão, tem medo dos caras me matarem. Tamo aí de Z4 na quebrada, né? Não foi só quebrada, né? Na minha quebrada anda tranquilo. Na quebrada dos outros, tem medo do cara me matar, mano. Confundi eu com... Sei lá, velho. Alguém pica aí que tem uma Z4 azul e fala... Mano, você vai morrer. Meu medo é esse. Agora, medo de roubo, não, mano. Não tenho medo. Roubou é 10 stories, galera. Acabei de ser roubado. BMW Z4 Blue... Blue... Baby Blue, né? Z4, pá, na hora. Nossas histórias, fala, você tá batendo 200. Tem dia que bate 300 mil acessos, velho. É gente pra caralho. Eu nem sei porque essa galera me segue. Tipo assim... Eu sou tão natural nos vídeos que eu tô gravando aqui. Eu acho que ninguém vai assistir. Às vezes a galera fala... Pô, Toguro, você e isso, aquilo. Cara, eu sou a mesma pessoa desde o vídeo 1. Sou um moleque que gosta de pré-treino. Sou um moleque que... Vai falar da minha mãe, mas é foda. Minha mãe tá lhe apesando na mente. Tipo, ô filho, você saiu pra treinar com o Jair Smith e tá na onde? Ela tá lhe apesando assim. Quem acompanha o canal sabe, né, mano? Era meu coraçãozinho bater. Eu sabia que ela tava acordada, né, mano? Pra onde ela tá agora, hein? Desculpa mudar de assunto frequente no vídeo. O que vocês acreditam, mano? Eu sou uma pessoa que, tipo assim... Eu não sei o que tem após a morte. Não sei se... Eu não sei se é errado achar esse não sei, ter essa dúvida. Deus, me peço muitas desculpas. Eu sou uma pessoa que joga honesto. Não adianta eu falar pro senhor que eu tenho certeza, né? Que eu não tenha certeza do que será após a morte. E acredito que ninguém tem em terra. Ninguém morreu, velho. Tem a Bíblia? Tem Jesus? Tem... Acredito? Acredito. Mas, fellas, da onde a gente tá? Cadê a nossa mãe? Pra onde a gente vai? Tenho dúvidas sim, velho. Peço muitas desculpas pra Deus. Ou se Deus, não precisa nem pedir desculpas. Você enxerga meu coração, velho. Não adianta ela tentar... Olha os caras, velho. Essa hora da noite, velho. Reconhecendo mais. Qual é a chance, velho? Suzano, duas horas da manhã, pai. Os caras vão voltar, pai. Os caras vão dar enquadro de nós, mano. Mano, duas horas da manhã, velho. Os caras vão dar ré, velho. Vou gravar, vou gravar. Os caras vão dar ré, velho. Mano, por isso que às vezes eu até me sinto tranquilo, tá ligado? Às vezes eu colo nos rolezinhos de praia, tá ligado? Pá de gente estranha. Mas, mano, a hora que vejo dois, três se conhecendo, sim, falo lá. Tô em casa, pai. Pode vir que a gente tá em casa, parceiro. Então, hoje, mano, não tenho medo de colar em lugar algum. Não vejo nenhum lugar perigoso e tal. Os caras estão voltando, se pá. Vou gravar eles, velho. Os caras estão indo pro rolê. Vou tirar essa cara de choro. E vamos jogar a câmera na cara deles, velho. Então, estamos indo aqui no Suzano. O rolêzinho do MCGP. Chamou nós. Fico muito feliz de tu colar com o cara. Mano, o cara é de muita gente boa, velho. Muito, mano. Sensacional. Eu tô junto com ele aí, mano. Que nem eu falo, mano, é energia. Quem acompanha meu canal sabe, velho. Foi já pra Morpho, bater energia. Horse, Cariani. Todo mundo aí tá junto, mano. Maisena. Tá da Lafelas. Energia bate, Felas. Não são eles que me escolhem, mano. É meu coração que escolhe. E tá junto. Vou tá com o moleque. Como é que tá começando aí. Mano, os caras acham que tá vindo igual fogo. Deixa eu trair de nós, Felas. Eu vou gravar eles. Falei que os caras do lado, os caras buzinando. Falei que os caras ia voltar. O vilão tá com aquela barriguinha dele gordinha, aquele chumbinho quadradinho. Também tem gordinho. Vamos pra qual rolê, pai? Aqui é o povo. Tem um lounge ali pra nós colar, pai. Vixe, o jogurão vai com nós, pai. Sei lá, qual que é o... Lush? Tem rolê hoje? Lush? Tem lanche em Suzano. Lanchão. Bora. Tem o outro também, é da Vila? Mano, tem um... Tá quieto aí, pai? Da Vila, lá no... Aí, os caras conhecem nós aí. Parou nós aí. Oxe, mano, eu falei, o único bagulho na Z4 é o Otoburão. É nóis, eu falei pros caras aqui, ó. Os caras roubarem nóis, é o único carro azul bebê, pai. Qual que é, mano? Acosta aqui com nóis aqui. Você falou que tem sonho do quê? De uma BMW. Fala mais perto aqui pra sair no vídeo. Você tem o sonho de ter uma BMW? E tá estudando? Não. Tá mesmo? Tá. Mas o que você tá perdido? Duas horas da manhã na rua, velho. Ah, eu tô ganhando dinheiro. Como? Olhando carro. Se eu deixar o meu carro aqui, ninguém vai mexer. Não. E se mexer, o que você vai fazer? Nós chamamos segurança. E segurança? Se o cara for bandido, armado, segurança, vai falar o quê? Eu acho que é verdade que eu vou matar ele. Caralho, matar não, velho. Matar não pode matar ninguém. E aí, tem gente aí nesse randô? Quê? Tem gente aí? Tem. E você mora com quem? Minha mãe. E seu pai? Nunca é o pai. Nunca conheceu o seu pai? Nunca. Com a brisa, velho. Sente falta de um pai, não? É isso mesmo. Eu também não tenho pai, não, pai. Tenho pai, mas eu não sinto falta também, não. Tem que ser forte, pai. Ser homem da casa, pai. Tem que honrar. Vai ter que comprar sua BM. Tem que estudar, pô. Vai estudar mesmo? Não. E se eu der a moeda pra você sair e olhar meu carro? Até o final. Vamos ver se eu tenho a moeda aqui, pai. Deixa eu subir o zido aqui. É, Felaz. Eu não tô acostumado a andar com dinheiro, mano. Só ando com cartão, menor. Mas não vai descolar o real pra você ali, pai. Nem que seja um real. Mas não vai descolar o real pra você. Galera, eu não ando mais com dinheiro, né, velho? Só ando com meu cartão, mano. Me dá milha, né? Que nem aquele cartão lá que eu postei pra vocês. Menor, eu só tenho 1,50, pai. Por 1,50 você vai dar a vida pelo meu carro olhando? Se vir um cara estranho, você vai matar e morrer por ele? Isso mesmo? Quantos anos você tem? 13. 13 anos? Isso, mãe. Mano, caralho. Você parece os Tchola, mano. Isso. Meus filhos? Não. Não conhece os Tchola? Não. Vou mostrar pros seus Tchola. Então é isso. Eu vou tentar achar mais aí pro menor, né, pai? Toma, menor. O que você vai fazer com o dinheiro? Comprar doce pra vender amanhã. Porra, além de você ganhar dinheiro hoje, você quer ganhar dinheiro amanhã? Não, vender doce amanhã. Então, você ganhou dinheiro hoje. Aí você vai ali no bagulho que vende doce, e você vai vender doce amanhã. E a escola? Que hora que entra? Eu estudo à tarde. Mas tá estudando mesmo? Como você prova? Isso. 5 mais 5? 10. Isso mesmo, pai. Provou. Aê, ó como as coisas são, pai. Aquele cara ali vai te... Seguinte, pai. Chega aí, ó. Aí te salvou, hein, menor. Vou te dar 10 real, pai. Pai, dá 10 real pro menor aí. Dá 10 real pro menor aí. 10 conto? 10 conto, que eu não tenho só do quartão. Dá 5, 10, 20, 50, 100. Tá aí, tá aí, 10. Ah, menor. Vamos lá atrás dele, que ele vai te dar o dinheiro, menor. Não, mas vai ter aí dentro da pendência no arroba. Tá com nós. Tá com o arroba 0800. Tá botando fé, pai? Tô no quartão. Tô rico, ó. Tô rico, ó. Cadê? Dá mais dois. O menor merece 10. Olha lá, menor. Tá vendo como nós é? Você conhece nós? A partir de hoje você vai conhecer, pai. Tô guro. Estourou, hein, menor. Olha, essa aqui é dinheiro do cara, né? Olha lá. Fala aí. Moleque é brabo ou não é? Chegou no carro azul, pá. Olha lá. Vou arrancar mais dinheiro pra você, pai. Ei, pai. Dá 5,00 pro moleque aqui, pai. Falou, ó. Falou que nosso carro tá segurado. Dá esses 10 aqui que te dão 5. Não, dá 10 pra ele. Ô, moleque. Olha lá, pai. É porque eu tinha meia entrar na rua. E aí, pai? Eu tô ao curo, mano. Mano, na moral, eu tô ao curo e tô lá. E aí, pai? Mas o mal não deu um minuto, eu tinha que usar. O que você vai fazer com esse dinheiro? Fala pros caras aí, ó. Eu não tô ainda. Você vai comprar o quê? Moleque, além de ganhar dinheiro hoje, olha o empreendedorismo aqui, ó. Vai comprar doce amanhã. Eu tô ao curo e é do mesmo jeito que os caras falam aqui. Pá, o cara é... Pai, se o cara tá em porra, ele parou no poço, nem conhecia a gente, tá com nós em Suzano. Suzano, cara. E mora lá. É quebrado aqui, não? De boa, aqui. Não, aqui é suave. E tô com o menor aqui também. Olha lá, menor. 20, mostra pra molequeada aí hoje. 20, olha lá. 22. Aí, ó. E não pode entrar de shorts. Eu acho que o único que vai poder entrar vai ser o Toguro. Pô, olha como eu tô. Não pode entrar de shorts? Cusão, acho que aqui não. Ô, Cusão, mas você é Toguro, cara. É louco, parceiro. Benó, seguinte. Ô, Toguro. Cê vai andar nosso carro aqui, ó. Como se fosse o seu, parceiro. Se alguém mexer, mano, fala que o Toguro vai te pegar. O menor, ó. Fica aí meia hora no show. Cadê o menor? Ah, puta deus, amado. Foda, mano. Jóia zoa o menor, velho. Não tinha visto ele ali, pai. Meu carro ali é o menor ali, velho. Porra, mano. Caralho, deus. Eu queria ter um poder, mano. Ajudar, tipo assim. Vamos ali morar comigo, pai. Transformar o moleque no... Porra, rapaz. Vou dar uma acordada nele, pai. E aí, menor? 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 Acorda, pai. Cadê nosso carro? Os caras roubaram. Que sono é esse, velho? Caralho, pai. Ele falou que tinha casa, mano. Menor, os caras pegou seu dinheiro, ó. Acordou rápido, né, pai? Menor, levou seu dinheiro, velho. Caralho, velho. Aqui é o nosso teu poder, cara. Ele tá com a cor aberta. Se eu virar aqui, ele vai... Tire a nós teu poder, mano. Na realidade, nós tem, mano. Mas só a burocracia de documento pra salvar o menor desse, mano. Mas a média é sempre, velho. Mas a média, mano. Que nem eu falo pra todo mundo, mano. Eu vi minha mãe na cama, mano. Acabei de pensar nela agora. Ó, nessa hora aqui, ó. A Tânia me mandando mensagem. Filho, tá na onde? Essa hora na rua. E eu vi minha mãe na cama, velho. Eu tinha o dinheiro desse carro no banco. Falei pro doutor. Doutor, vamos levar ela pro Albert Einstein. Vamos levar pra onde você quer? Pra China? Japão? Mas eu não posso ter dinheiro agora. Mas a parcela, sei lá, contato. Meu pai me ajuda. Peço vaquinha na internet. Vou trabalhar em personal a vida toda pra pagar essa dívida. Mas qual que é, doutor? Ela tava no hospital público. Algumas pessoas ainda me julgam, né? O doutor virou pra mim. Filho, você pode levar ela pra onde for. Estados Unidos. A estrutura que eu tenho aqui hoje é a mesma. A atenção que eu tô dando aqui pra sua mãe é a maior que eu dou pra... Não pra outras pessoas, né? Mas é a menor que eu posso dar pra ela. Então, ela tá... Então a hora que eu ouvi aquilo, eu falei... Cara, pra que dinheiro? Pra que bem material? Ainda tem filha da puta que se acha... Ah, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Você não tem nada, mano. Não temos nada, velho. Olha isso aqui, mano. O que adianta, velho? O que adianta, mano? Ter tudo e não ter nada. Tipo assim... Eu não pude ajudar o menino. Foda, fellas. Olha esse louco aqui, ó. Tá cheirando, parceiro? Reflexão do dia, fellas. Acabei de pensar na véia, mano. Ela estaria pensando em nós, velho. Tá na longe? Onde é que será que ela tá, fellas? Fala com a gente. Pelo menos não... Meu, não deu uma olhada ali, velho. Acredita, fellas. Dormi em frente ao carro, brother. Orar por nós, pecadores. Deus. Na terra, como no céu. Eu não sei rezar. Não sei falar como... Algumas pessoas sábias falam, né? Pedindo a Deus. E acredito que a gente tem que falar com Deus conforme a gente sabe. Conforme o nosso coração. Então, às vezes, eu peço a Deus desse meu jeito, assim. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo que eu tenho. Quero agradecer a todo mundo que tá junto. Eu falo isso com Deus, velho. Quero agradecer por eu sou quem eu sou hoje. Eu olho por minha mãe. Então, eu falo do meu jeito, velho. Esse é o Toguro, cara. O canal é isso, fellas. Mostrou a realidade, mano. Partiu casa. Vou editar o videozão pra vocês. Azul, mano. Nossa, eu tô zoado, velho. As Hornets mais barulhentas do YouTube, mano. Fideliza, tamo junto. Papai do céu. Olha pra esse moleque, fellas. Feira. Hoje era rodízio do meu carro, né? Primeira vez que eu tô vendo ele batido, cara. É uma tristeza muito grande. É ver uma conquista sua... Batida, né? E... A parte traseira não usou nada, velho. O que usou foi a frente mesmo, cara. Aqui não foi falha mecânica, não. Foi falha humana. Minha opinião, né? Pode... Eu vou morrer com essa opinião, cara. Faltar freio, Corolla. Acionou os dois airbags, velho. Como assim, velho? Eu andando com esse carro cinco anos. Tirei esse carro zero. Terminei de pagar ele há pouco tempo. Você entendeu? Mano, foi difícil ter esse carro, né? Na época tinha o caminhão, vendia o caminhão. E foi rolo, atrás de rolo. Tinha uma Montana e foi indo. Pra ver ele é assim, velho. Olha o final dele. É... Vidro? A batida foi forte, cara. Essa batida aqui não foi a quarenta por hora. O pneu é minha, cara. O pneu é minha. Então vamos ver o que vai ser feito. Tô esperando o médio vir aqui pra gravar. Vai pro Carola e BXV. Vamos ver o que vai resolver aqui. Formatei o celular, né, velho? Você tá formatado, João. Epa, formatei, João. Já matou o seu já? Não, eu vou apagar aqui. Não. E tá tirando o amigo dele, mano. Porra, Vitor. Você tá desonrando o meu nome ali que tá ali, né, velho? Eu não atirei no meu nome, pô. Atira ele, ó. Tá? Tá com o burro? Olha o cara, o que o cara tá falando pra você, Vitor? Matou? Matou. Matou o cara, hein. Ele atirou o tiro. Vai dar as aulas pros caras aí, eu falo, hein. Falem, viadão, eu falo. Por que não? Será? Será? Aí, porra, Vitor. Tá lento, viado. Aí, aí. Aí, aí. Aí. Tô fazendo um vídeo. Tô, os meninos, tô jogando CS ali. Beto, ganhou um chinelo meu, Beto? É. Ganhou um cox. Ganhou um celular. Quero todo mundo aí estudando. Ah, viu? Consegui fazer o correto. Dá pra jogar Free Fire aí pro... Esse computador? Tá. E é gratuito Free Fire? É. Baixar o emulador e pronto. Baixar o emulador? É. De celular. Ah, Free Fire é só pra... Aí, meio que tu tem um celular. Qual é o jogo mais jogado de PC aí? Deixa eu. Dá pra ver aí? Dá. Não, a gente vai ver. Twitch. Twitch? Então é isso, rapaziada. Os meninos vão ver os jogos mais jogados aí. Eles vão montar Twitch. Que jogo você quer jogar? CS. Não, pra vida toda. CS. E você sabe jogar CS? Sabe jogar matou quantos, Beto? 26. Fortnite. Fortnite. E o segundo? LoL. Terceiro. GTA, velho. GTA tá meio da hora. E o outro, esse Just Year, do que essa porra aí? É, as pessoas falando. Como assim? Meio um vlog live. Ah, tem isso? Tem. Dá pra ver quem é o cara que tá mais pessoas ao vivo aí? Dá. Os mais assistidos. O que 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 é depois dessa porra aí? Aqui, ó. Quantos são os leigos? Não. 4 mil lego? 20 pra caralho, velho. Foi isso, rapaziada. O vídeo finalizando. Tamo junto. Um vídeo cozinha por dia. Esse vídeo vai ficar um pouco longo. Você que viu até agora. Lai, 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 Lai Tchau.